Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Pertencente à nobreza, recebeu por parte de sua mãe a formação cristã e da parte de seu pai a motivação a ser príncipe. Sua família tinha muitas posses, mas graças ao amor de Deus, Luís, desde cedo, deixou-se possuir por esse amor, nunca se deixando influenciar pelo luxo e o poder. Com dez anos de idade, na corte, frequentando aqueles meios, dava-lhe testemunho do evangelho e se consagrou à Nossa Senhora. Descobriu seu chamado à vida religiosa e queria ser padre. Seu pai, ao saber disso, o levava para as festas mundanas, na tentativa de fazê-lo desistir de sua vocação. E diante das zombarias e das incompreensões, ele dizia, Tinha 14 anos, quando decidiu renunciar aos bens materiais e seguir os caminhos da fé. Entregando-se à caridade, ingressou no noviciado jesuíta. Após essa etapa, ele foi para Roma iniciar os estudos de teologia. Entrou para a Companhia de Jesus, onde viveu durante seis anos. Neste período, uma grande epidemia de várias doenças se espalhava por Roma, deixando muitas vítimas. Compadecido com os doentes, com apenas 23 anos, Luiz adoeceu e acabou falecendo antes mesmo de tornar-se padre, no dia 21 de junho de 1591. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726, sendo proclamado patrono da juventude. Depois, foi nomeado protetor dos estudantes. São João Paulo II o nomeou, em 1991, padroeiro dos pacientes de AIDS. Suas relíquias estão na igreja de Santo Inácio, em Roma, e é venerado no dia de sua morte. Senhor, ensinai-me a também gastar a minha juventude em amor a Ti e a todos que necessitarem. Quero, como São Luiz Gonzaga, ser capaz de renunciar a todos os amores terrenos e a me dedicar com grande fervor ao Teu chamado para a minha vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São Luiz Gonzaga, rogai por nós.